Explore a extraordinária vida e as inovações revolucionárias de Elon Musk neste vídeo. Desde sua infância na África do Sul até se tornar um dos empreendedores mais influentes do século XXI, testemunhe como Musk desafia constantemente os limites da tecnologia e da imaginação. Vai logo se inscrevendo no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos, e também nos incentivar de estar fazendo novos vídeos. Vamos pro vídeo! Elon Musk nasceu em Pretória, África do Sul, em 28 de junho de 1971. Seus pais são Mai Musk, uma modelo e nutricionista canadense, e Erol Musk, um engenheiro eletricista sul-africano. Na infância, Elon Musk mostrou-se como uma criança excepcionalmente curiosa e ávida por conhecimento. Relatos indicam que ele era um leitor voraz desde cedo, devorando uma variedade de livros sobre ciência, tecnologia e ficção científica. Sua curiosidade natural o levou a desmontar e montar diversos equipamentos eletrônicos, demonstrando uma habilidade precoce para entender o funcionamento das coisas. Musk também teve alguns desafios durante a infância, incluindo ser vítima de bullying na escola. Ele frequentou várias escolas primárias e secundárias, algumas das quais eram conhecidas por seu rigor acadêmico e outras por problemas de disciplina. Essas experiências moldaram sua determinação e o impulsionaram a buscar um ambiente onde pudesse desenvolver seu potencial de forma plena. A relação com seu pai, um engenheiro eletromecânico, também teve influência em seu interesse pela tecnologia e pela exploração espacial. Seu pai, Errol Musk, costumava levá-lo para explorar minas e locais industriais, estimulando seu fascínio pelo mundo da engenharia e da inovação. Aos 12 anos, ele já estava vendendo um jogo de computador que ele mesmo havia programado. Em suma, a infância de Elon Musk foi marcada por uma combinação de curiosidade insaciável, determinação e influências familiares que contribuíram para sua jornada empreendedora e visionária. Durante sua juventude, Elon Musk continuou a demonstrar sua extraordinária ambição e habilidade empreendedora. Após se mudar para o Canadá com sua família, ele teve seus primeiros empreendimentos aos 17 anos, quando fundou sua própria empresa de software, chamada Zip2, junto com seu irmão Kimbal Musk. A empresa fornecia soluções de diretório para empresas de mídia e jornais. O sucesso inicial da Zip2 atraiu a atenção da Compact, que adquiriu a empresa em 1999 por cerca de 300 milhões de dólares de dólares. Isso marcou o primeiro grande sucesso de Musk como empreendedor, proporcionando-lhe os recursos financeiros e a confiança para buscar empreendimentos ainda maiores. Após a venda da Zip2, Musk cofundou a Xcom, uma empresa que mais tarde se tornaria o PayPal. Sob sua liderança, o PayPal tornou-se uma das principais plataformas de pagamento online do mundo, antes de ser adquirido pelo eBay em 2002 por cifrão 1.5 bilhão de dólares. Musk recebeu uma parcela significativa do valor da venda, consolidando ainda mais sua posição como um empresário de sucesso. A juventude de Musk foi caracterizada por sua determinação implacável, visão de longo prazo e uma capacidade extraordinária de identificar e capitalizar oportunidades no mercado de tecnologia emergente. Essa fase de sua vida serviu como um trampolim para os empreendimentos ainda maiores que ele iria perseguir nos anos seguintes. Após os primeiros empreendimentos bem-sucedidos, Elon Musk continuou a buscar oportunidades disruptivas em uma variedade de setores. Aqui estão alguns dos principais marcos de sua carreira empreendedora após os primeiros negócios. SpaceX, fundada em 2002, SpaceX, também conhecida como Space Exploration Technology Corp., foi uma das maiores apostas de Musk. O objetivo da empresa era reduzir os custos de viagens espaciais e tornar possível a colonização de Marte. Desde então, a SpaceX alcançou uma série de marcos significativos, incluindo o lançamento do primeiro foguete privado a alcançar a órbita da Terra e a primeira empresa privada a enviar uma nave para a Estação Espacial Internacional, ISS. Tesla, Inc., em 2004, Musk se tornou presidente do Conselho e Investidor da Tesla, uma empresa de veículos elétricos fundada por Martin Eberhard e Mark Tarpenning. Mais tarde, ele se envolveu mais profundamente na empresa, assumindo o papel de CEO e liderando sua transformação em um dos principais fabricantes de carros elétricos do mundo, com uma visão audaciosa de acelerar a transição para a energia sustentável. SolarCity, fundada em 2006 por seus primos Lyndon e Peter Heave, Musk desempenhou um papel fundamental na SolarCity, uma empresa que se tornou uma das maiores provedoras de sistemas solares residenciais nos Estados Unidos. Musk atuou como presidente do Conselho e um dos maiores acionistas da empresa até sua aquisição pela Tesla em 2016. Neuralin, fundada em 2016, a Neuralin é uma empresa que busca desenvolver interfaces cérebro-computador para permitir uma comunicação direta entre o cérebro humano e dispositivos externos, com o objetivo de melhorar a saúde humana e abrir caminho para uma simbiose entre humanos e inteligência artificial. The Boring Company, fundada em 2016, essa empresa busca desenvolver sistemas de transporte de alta velocidade, incluindo túneis para transporte de veículos e passageiros. O objetivo é aliviar os problemas de tráfego nas cidades e criar redes de transporte mais eficientes. Hyperloop, o Hyperloop é um conceito de transporte de alta velocidade proposto por Elon Musk em 2013. Ele descreveu o Hyperloop como um sistema de transporte de passageiros em cápsulas que viajam dentro de tubos de vácuo em velocidades muito altas, potencialmente atingindo até 1.200 km por hora. Embora Musk tenha lançado o conceito, várias empresas independentes têm trabalhado no desenvolvimento de tecnologias Hyperloop, e algumas estão construindo protótipos e testando sistemas em todo o mundo. OpenAI, fundada em 2015, a OpenAI é uma empresa de pesquisa de inteligência artificial com o objetivo de promover e desenvolver inteligência artificial de forma ética e segura para o benefício da humanidade. Elon Musk foi um dos cofundadores da OpenAI e um dos principais financiadores iniciais. Embora ele tenha se retirado da direção da empresa em 2018, seu apoio inicial foi fundamental para o estabelecimento da organização. Starling Starling é um projeto da SpaceX para criar uma constelação de satélites em órbita baixa da Terra para fornecer acesso à internet de alta velocidade em áreas remotas do mundo. Elon Musk lançou o projeto em 2015, e a SpaceX já lançou centenas de satélites como parte do programa. Twitter, em abril de 2022, foi divulgado que Musk estava prestes a fechar um acordo para a aquisição do Twitter por uma impressionante quantia de 44 bilhões de dólares. O Twitter oficialmente anunciou que seu conselho havia dado unanimemente o sinal verde para a aquisição, um processo que se estendeu ao longo do ano. Com o término da transação, o Twitter deixou de ser uma empresa de capital aberto, transformando-se em uma entidade privada. Passando a se chamar, X, este negócio entrou para a história como o maior já registrado envolvendo redes sociais. Elon Musk tem sido alvo de vários desafios e controvérsias ao longo de sua carreira, principalmente devido à sua personalidade franca, seus projetos ambiciosos e seu comportamento controverso. Aqui estão alguns dos principais pontos de controvérsia. Ações e comentários no Twitter Musk é um usuário prolífico do Twitter e muitas vezes suas postagens geram polêmica. E até mesmo enfrenta ações legais devido a algumas de suas declarações. Condições de trabalho na Tesla A Tesla, sob a liderança de Musk, foi alvo de críticas devido às condições de trabalho em suas fábricas. Relatórios e denúncias de funcionários descreveram longas horas de trabalho, ambientes perigosos e pressão intensa sobre os trabalhadores para atingirem metas de produção. Desafios regulatórios ilegais As atividades de Musk em setores como veículos elétricos, transporte espacial e inteligência artificial frequentemente enfrentam escrutínio regulatório ilegal. Isso inclui questões relacionadas à segurança dos veículos Tesla, preocupações com a privacidade em projetos como Neuralin e desafios regulatórios em relação ao lançamento de foguetes pela SpaceX. Relações públicas e imagem Musk já se envolveu em várias disputas públicas com figuras proeminentes, incluindo jornalistas, reguladores e outros empresários. Suas ações e respostas às críticas nem sempre são bem recebidas pelo público, o que levanta questões sobre sua capacidade de gerenciar efetivamente a imagem da empresa e sua própria imagem pública. Ambiguidade de promessas e prazos Musk é conhecido por suas promessas audaciosas e prazos ambiciosos, mas às vezes essas projeções não se concretizam conforme o planejado. Isso levou a críticas sobre a falta de transparência ou realismo em relação aos objetivos e metas de seus empreendimentos. Esses são apenas alguns exemplos dos desafios e controvérsias que cercam Elon Musk e suas empresas. Embora seja admirado por sua visão e inovação, sua abordagem tem sido objeto de intenso escrutínio e debate. Elon Musk é conhecido por sua visão futurista e seu desejo de causar um impacto global significativo por meio de seus empreendimentos. Aqui estão algumas das áreas em que sua visão e impacto têm sido mais proeminentes. Colonização de Marte Musk há muito tempo expressa sua visão de tornar a humanidade uma espécie multiplanetária, com a colonização de Marte como um dos principais objetivos da SpaceX. Ele acredita que a colonização de Marte é crucial para garantir a sobrevivência da humanidade em face de possíveis catástrofes na Terra. Energia sustentável Através da Tesla e da SolarCity, Musk busca acelerar a transição global para fontes de energias sustentáveis, como a energia solar e os veículos elétricos. Ele vê a redução das emissões de carbono como uma prioridade crucial para combater as mudanças climáticas e promover um futuro mais sustentável para o planeta. Inteligência artificial Embora seja um defensor da inteligência artificial, Musk também alertou sobre os perigos potenciais que ela pode representar para a humanidade. Ele cofundou a OpenAI e a Neuralink com o objetivo de garantir que o desenvolvimento da inteligência artificial seja feito de forma ética e segura, e que os seres humanos possam se fundir de forma benéfica com essa tecnologia. Transporte de alta velocidade Além de seu trabalho com a SpaceX e a Tesla, Musk também está envolvido em projetos de transporte de alta velocidade, como o Hyperloop e a The Boring Company. Ele busca revolucionar a forma como nos deslocamos, reduzindo os tempos de viagem e aliviando os problemas de congestionamento nas cidades. Acesso à internet global Por meio da Starling, Musk busca fornecer acesso à internet de alta velocidade para áreas remotas e mal atendidas do mundo. Ele acredita que a conectividade global é essencial para promover o desenvolvimento e reduzir as disparidades sociais e econômicas. Em todas essas áreas, Elon Musk está trabalhando para promover uma visão de futuro mais positiva e sustentável para a humanidade, enquanto busca resolver alguns dos desafios mais urgentes que enfrentamos como sociedade. Seus empreendimentos têm o potencial de causar um impacto duradouro no mundo e moldar o curso da história humana. A vida pessoal de Elon Musk é tão fascinante quanto sua carreira empreendedora. Aqui estão alguns aspectos de sua vida pessoal e filantropia. Relacionamentos e família Musk teve vários relacionamentos ao longo dos anos e foi casado três vezes. Ele tem cinco filhos com sua primeira esposa, Justine Musk, e gêmeos e trigêmeos com sua segunda esposa, a atriz britânica Tallulah Riley. Ele também teve um relacionamento com a cantora Grimes, com quem tem um filho. Interesses e hobbies Musk é conhecido por seus diversos interesses além dos negócios, incluindo a leitura de ficção científica, jogos de videogame e exploração ao ar livre. Ele também é um grande fã de tecnologia e ciência, frequentemente participando de conferências e eventos relacionados. Filantropia Embora Musk tenha acumulado uma grande fortuna com seus empreendimentos, sua abordagem à filantropia tem sido objeto de alguma controvérsia. Enquanto ele assinou o Giving Pledge, um compromisso de doar a maior parte de sua fortuna para causas filantrópicas, suas doações até agora têm sido relativamente modestas em comparação com sua riqueza. No entanto, ele tem feito doações significativas para organizações como a OpenAI, a Fundação X-Prize e a Fundação de Pesquisa de Câncer de Crianças. Estilo de Vida Musk é conhecido por seu estilo de vida austero, muitas vezes optando por trabalhar longas horas e dedicar a maior parte de sua energia aos seus projetos. Ele também já falou abertamente sobre os desafios de equilibrar seu trabalho com sua vida pessoal e o impacto que isso teve em sua saúde mental. Embora sua vida pessoal tenha sido objeto de intenso escrutínio pela mídia, Musk geralmente mantém uma postura reservada em relação a assuntos pessoais, preferindo focar publicamente em seus empreendimentos e visões para o futuro. O legado e a influência de Elon Musk são profundos e multifacetados, abrangendo uma variedade de campos, desde tecnologia e inovação até transporte, energia e exploração espacial. Aqui estão alguns aspectos do legado e da influência de Musk. Inovação tecnológica, Musk é amplamente reconhecido como um dos mais proeminentes empreendedores e inovadores de sua geração. Seus empreendimentos, como SpaceX, Tesla, Neuralin e The Boring Company, estão na vanguarda da tecnologia e têm o potencial de transformar indústrias inteiras. Promoção da sustentabilidade, através da Tesla e da SolarCity, Musk tem sido um defensor incansável da energia sustentável e dos veículos elétricos. Seu trabalho tem ajudado a impulsionar a adoção de tecnologias limpas e a reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Exploração espacial, com a SpaceX, Musk tem revolucionado a indústria aeroespacial, tornando viagens espaciais mais acessíveis e desafiando os limites da exploração espacial humana. Seu objetivo de tornar a humanidade multiplanetária e colonizar Marte tem inspirado uma nova geração de entusiastas do espaço. Impacto cultural e social, Musk se tornou uma figura de destaque na cultura popular e na mídia, sendo frequentemente retratado em filmes, programas de TV e outros meios de comunicação. Sua abordagem ousada e sua visão futurista cativaram a imaginação do público e influenciaram a forma como muitas pessoas veem o futuro da tecnologia e da humanidade. Inspiração para empreendedores, Musk é uma fonte de inspiração para muitos empreendedores e aspirantes a inovadores em todo o mundo. Sua determinação, visão e capacidade de enfrentar desafios aparentemente insuperáveis são frequentemente citadas como fontes de motivação e inspiração para aqueles que buscam criar um impacto positivo no mundo. Em resumo, o legado e a influência de Elon Musk são vastos e continuam a se expandir à medida que ele continua a liderar a vanguarda da inovação e a desafiar os limites do que é possível na tecnologia e na exploração espacial. Seus empreendimentos têm o potencial de moldar o futuro da humanidade e deixar um impacto duradouro no mundo. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo sobre Elon Musk e seu incrível legado. Se você quer continuar por dentro das últimas atualizações sobre as personalidades mais relevantes da nossa história, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Sua participação é fundamental para nos ajudar a continuar produzindo vídeos de qualidade. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!